Essa semana a gente está aqui na Giga de Arasatuba, na Anitta Garibaldi 44, uma loja que está maior. Sim, ela está ampla, ela está moderna e com muito mais ofertas para você. Se você acha que a Giga já era enorme, imagina agora que ela fez a sua ampliação. Gente, a loja está espetacular e está prontinha para esse final de ano. Então vem aqui aproveitar, vem aqui comprar os presentes, ainda dá tempo de você comprar os produtos para você decorar aí a sua casa, o seu apartamento, o seu condomínio para esse Natal. E ainda com várias ofertas para facilitar o seu dia a dia e também brinquedos para a criançada nesse final de ano. Sim, a criançada gosta de ganhar o que? Muito brinquedo. E brinquedo com preço bom você vai encontrar também aqui na Giga. E mais, facilidade para você pagar? Tudo em até seis vezes no cartão. Então venha, tem ofertas, tem promoções e uma loja enorme. Ela está ampla, ela ampliou e aqui com muito mais conforto para você. Vem para a Giga.